Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Os profetas com voz poderosa, anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação, que liberta no tempo previsto. Amém. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz do mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo, que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga, e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia, que o Cristo Senhor vai chegar, para abrir-nos as portas do reino, e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida, e se eleva o astro rei salvador, que nos chama a grandeza celeste, com a luz do divino esplendor. Glória. Ó Jesus, só a vós desejamos, para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Amém. Tu, Belém, não és a última das cidades de Judá. pois de ti virá o guia do meu povo Israel. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de dez cordas e da arpa um canto acompanhado ao som da citará pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estulto não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Vós me destes toda a força de um touro E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo o Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tu, Belém Não és a última das cidades de Judá Pois de ti virá o guia Do meu povo Israel Levantai vossa cabeça E olhai Pois a vossa redenção Se aproxima Haverei de retirar-vos do meio das nações Haverei de reunir-vos de todos os países E de volta E de volta Levarei todos vós A vossa terra Haverei de derramar Sob vós Mua água pura E de vossas imundices Sereis purificados Sim, sereis purificados De toda a idolatria Dá-vos-ei um novo espírito E um novo coração Tirarei de vosso peito Este coração de pedra No lugar Colocarei Novo coração De carne Haverei de derramar Meu espírito Em vós E farei que caminheis Obedecendo A meus preceitos Que observeis Meus mandamentos E guardeis A minha lei E havereis De habitar Aquela terra Prometida Que nos tempos Do passado Eu doei A vossos Pais E serei Sempre O meu povo E eu serei O vosso Deus Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ao Deus Que é Que era E que vem Pelos séculos Dos séculos Amém Levantai Levantai Vossa Cabeça E olhai Pois a vossa Redenção Se aproxima Mal Amém Amanhã Vão virar a vossa salvação, é o que diz o Senhor Deus do Universo. Vão virar a vossa salvação, é o que diz o Senhor Deus do Universo. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando estes céus que plasmastes, que formastes com dedos de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, o que é o homem? Para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata. Passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amanhã virá a vossa salvação, é o que diz o Senhor Deus do Universo. Nascerá uma haste do tronco de Gessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra a ele seu prazer. Amanhã será varrida Na terra a iniquidade Amanhã será varrida Na terra a iniquidade E sobre nós há de reinar O Salvador do mundo Amanhã será varrida Na terra a iniquidade Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Amanhã será varrida Na terra a iniquidade Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vinde, Senhor Jesus Vós, que viestes proclamar a boa nova humanidade, dai-nos a anunciar sempre a vossa salvação. Vinde, Senhor Jesus Vós, que viveis eternamente na glória excelente, e tudo governais com poder e sabedoria, Concedem-nos aguardar com alegria, a bem-aventurada esperança, enquanto aguardamos a vossa vinda gloriosa. Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus E a nós, que desejamos a graça da vossa vinda, confortai-nos com a assistência do vosso poder divino. Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém 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 Amém